Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Mano, foi um tempo atrás que começou uma discussão sobre o tal do gênero, o subgênero, o estilo Breath of the Wild, né? Breath of the Wild é um jogo lançado aí dos Zelda, que por sinal é um dos melhores jogos que eu joguei da geração passada. Ele é muito bom e obviamente por ele ser muito bom, ele lançou algumas tendências. Teve alguns jogos que realmente se inspiraram nele, como Genshin Impact, Mortal Phoenix Rising, por exemplo. Então o jogo meio que está criando um subgênero que é o Breath of the Wild-like, tipo o Dark Souls que a gente tem um Souls-like, o estilo Souls, sabe? E não há nada de errado disso, como eu falei, Dark Souls não reinventou a roda. Ele pegou e juntou um conjunto de mecânicas e fez algo amarradinho e interessante. Breath of the Wild também não inventou a roda, mas ele fez tudo muito bem e amarrou muito bem seus elementos. E é óbvio que esses jogos podem lançar tendência. O grande problema é, quando a galera começa a ver Breath of the Wild, onde não tem Breath of the Wild, começa a forçar que todo jogo agora que é de mundo aberto é Breath of the Wild, mano. Então vamos conversar sobre isso, né? Porque recentemente aí o Polygon, num site, ele postou falando que o Breath of the Wild da From Software pode ser o Elder Ring, né? E aí a gente precisa conversar um pouco disso, porque só porque o jogo é de mundo aberto quer dizer que é Breath of the Wild? Será que é por aí? Então, vamos conversar sobre isso. Então hoje a gente começa a ver esse like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, se tá aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Então, né? Isso também acontece muito com o Dark Souls, né? Não fomos negar aqui. Existem muitos jogos que não são Souls-like, não são ali, não tem quase os elementos de Souls-like. E a galera quer comparar com o Dark Souls e falar que é um Souls-like. E eu lembro muito bem que aconteceu isso com God of War lá de 2018. Muita gente ficou falando que era Souls-like simplesmente porque o jogo tava, sei lá, em terceira pessoa, tinha uma esquiva e um parry, sabe? E eu, tipo, só isso. Não tinha estamina, não tinha nada. Só isso e a galera começou a comparar achando que o jogo era Souls-like. O próprio diretor precisou chegar no Twitter e falar, não galera, a gente gosta de Dark Souls, Dark Souls era da hora. Mas não, a gente não fez Souls-like isso aqui, a gente não copiou Dark Souls nem nada do tipo. É só um parry, tá ligado? O parry tem vários jogos. E é por aí, né? Então, tipo, se quer dizer que um jogo tenha um combate de ação, né, meio hack slash e um parry, ele é Souls-like? Isso não é verdade, né? Então, o Devil May Cry seria um Souls-like mesmo existindo antes, né? E eu acho que essa comparação também é válida pra Breath of the Wild. Não é porque o jogo é de mundo aberto e te dá uma boa liberdade, que ele automaticamente é Breath of the Wild, velho. Jogos de mundo aberto sempre foram meio que sinônimos de liberdade. Existem jogos que te dão mais, existem jogos que te dão menos liberdade. Né? Você tem o próprio Minecraft. Minecraft, dependendo da SID, você consegue ir pro chefe final direto também, porque o portal já tá ativo, o Penedo Dragon. E Minecraft veio muito antes de Breath of the Wild. Então, uma apenas, uma característica, não é o suficiente pra você falar que o jogo é Souls-like. Se o jogo tem a barra de estamina, isso não quer dizer que ele é Souls-like, porque essa é a única característica em comum. Se o jogo, ele é hack and slash, ou ele tem esquiva ou parry, também não dá, é só uma característica em comum do combate. Eu acho que pra você definir esses jogos como um gênero, né? Um Souls-like, um Breath of the Wild-like, você precisa ter mais, pelo menos duas ou três coisas em comum, que aí você consegue meio que falar, ah, realmente, esse aqui pode ser considerado um Souls-like. Ou parte dele foi inspirado nisso aí, foi uma homenagem ou algo do tipo. Então, se você tem um jogo, sei lá, que aí ele tem um combate, uma barra de estamina, uma dificuldade elevada, e sei lá, ao você morrer, você volta pra um ponto que você salvou e todos os bichos renascem. Você já pode até considerar um Souls-like, ele já tem umas três mecânicas do jogo, sabe? Mas se você só tem, sei lá, um combate, uma barra de estamina, mas fora isso, o jogo é fácil, o jogo tem outras paradas totalmente diferentes, não tem muito mais da mecânica Souls, ele não pode ser muito Souls-like, ele é, no máximo, um jogo de ação, velho. Um pouco mais estratégico que um jogo de ação mais ali esmaga botão. Então, né, eu acho que isso vale o mesmo pro Breath of the Wild. O que é Breath of the Wild-like pra mim? Jogos que tem, pelo menos, três ou mais mecânicas de Breath of the Wild. Exemplos, Gage Impact e Phoenix Rising, né? Dois jogos aí que realmente parecem muito. Eles têm o estilo artístico muito parecido, que é um gráfico cartunizado, os cenários também meio esverdeados, brilhantes pra caramba, né? E, além do mais, eles têm outras mecânicas que são muito parecidas. O próprio fato de você usar uma barra de estamina pra você fazer quase qualquer coisa, seja você escalar, por exemplo, seja você planar. Esses jogos têm planadores, você plana usando a estamina que você tem, você upa essa estamina porque serve pra você conseguir escalar mais vezes, mais alto, né? E você tem todo esse sistema de estamina baseado na exploração do mundo. Aí você pode já considerar como um Zelda-like. E, às vezes, ele nem precisa ser totalmente mundo aberto, nem ter toda a liberdade. Mas ele já tem vários elementos que já deu pra ver a inspiração ali. O Phoenix Rising, por exemplo, além de você planar com barra de estamina, você tem, por exemplo, o fato de você poder carregar os itens que lembram muito aquele imã do Breath of the Wild. Então, a forma de realizar alguns puzzles é estritamente parecida. Então, ele pegou mais elementos do que um apenas elemento e colocou dentro do seu jogo. E aí sim você pode ver a inspiração aqui. Então, pra mim, parece que os caras estão tentando forçar a goela abaixo a você ver que todo o jogo agora foi inspirado em Breath of the Wild. O que não é verdade. O jogo ser mundo aberto, ele não é Breath of the Wild. Não importa se ele é mega cheio de liberdade. Se você pode começar e ir direto pro chefe final. Só isso não faz ele ser Breath of the Wild. E, voltando aqui pro caso do Elden Ring, muito menos. Porque o próprio Miyazaki falou que você tem chefes que você pode até enfrentar nas ordens que você quer. Mas em nenhum momento ele chegou e falou você pode começar o jogo e ir até o final, direto, enfrentar o chefe final e zerar. Em nenhum momento ele falou isso. Então, a princípio, ainda assim, você tem aquela mecânica de que você pode enfrentar boss, coisa que tem em Dark Souls há muito tempo desde o Dark Souls 1, Demon's Souls, né? Que você pode escolher meio que a sua ordem. Só que agora eles expandiram isso pro mundo aberto. Uma coisa que já tinha no jogo dele. Isso não tem nada. O que isso aqui tem de Breath of the Wild? Tipo, olhando até agora o que a gente teve de Elden Ring não existe absolutamente nada. É um jogo de mundo aberto. Com os elementos que Dark Souls já tinha. É basicamente isso. Então, assim, né? Eu sei que muita gente compara, por exemplo Ah, o Skyrim já tinha essa liberdade. Muita gente usa o argumento de que não. Não é bem essa liberdade do Skyrim. O Skyrim ainda te dá a linha de quest que você tem que seguir pra ir ao final. Embora você possa escolher o seu caminho e ser mais livre. O Zelda não. O Zelda realmente deixa você começar e ir até o chefe final ali, ignorando ali as bestas que você precisa enfrentar. Você pode fazer isso. Então, essa é a liberdade do jogo. Ele pegou um jogo de mundo aberto, jogos de mundo aberto que já tinham liberdade, e ele conseguiu expandir um pouco mais isso. E isso é legal. Realmente é um charme do Breath of the Wild. Mas isso não é dele. O Minecraft tinha isso, por exemplo. Os jogos últimos, que são ali basicamente os pais dos RPGs, eles tinham algo parecido. Então, só um jogo ser livre, só um jogo ser mundo aberto, e te deixar, sei lá, ter uma liberdade de você pôr ir direto pro final, ele não é Breath of the Wild. Se ele não tem, sei lá, outras mecânicas do jogo, sabe? Ele é só mais um jogo de mundo aberto, que te dê uma liberdade maior que os outros jogos de mundo aberto. Basicamente, essa é a minha opinião. Eu acho que não precisa ficar forçando jogos do Breath of the Wild. Eu já vi muita gente fazer isso com os consoles também, e muitas vezes é uma parada muito nada a ver, né? Mas o Breath of the Wild, cara, vem com o tempo, sabe? É um negócio que vem com o tempo. É um jogo que lançou tendência, e é óbvio que vão surgir outros jogos semelhantes, inspirados nele. Mas existem jogos certos pra isso. Não é qualquer jogo, cara. Não é todo jogo de mundo aberto que é Breath of the Wild. Eu vou repetir 500 vezes isso aqui porque a galera não entende isso, sabe? Ainda mais é o The Ring. É o The Ring em nenhum momento falou que você tem a liberdade de começar e ir até o chefe final direto, praticamente. Então, nem é o The Ring fala isso. Então não tem nem como comparar ele, nem nesse ponto. A única coisa que os dois têm igual é o mundo aberto. E o pior é que eu já vi. Teve um site que postou uma matéria um tempo atrás que voltou essa discussão, né? Foi falando que o Ghost of Tsushima era inspirado em Breath of the Wild por causa que tinha uns screenshots que eram iguais. Só que fora isso, o jogo não tem nada de tão bem e nem tem toda a liberdade. É só mais um jogo de mundo aberto e muito bom, por sinal. Enfim, né? E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. É nóis. Grande beijo, grande abraço. E fui.